Após o feriado, os restaurantes populares voltaram a funcionar em Maringá. Só que quem vai almoçar na unidade da região central está na bronca. Não tem cobertura na parte externa. As pessoas que ficam na fila estão expostas ao sol e à chuva. A forma de atendimento para a entrada no local também está gerando muita insatisfação. Bom, esse monte de ferro retorcido foi o que sobrou da estrutura que estava sendo utilizada como cobertura aqui no restaurante popular, bem na região central da cidade. Como a gente está vendo, os ferros estão todos tortos, amassados e essa parte de lona também acabou sendo destruída. Hoje em dia, quando chove, quando o tempo está chuvoso, como é o dia de hoje, por exemplo, olha só, o pessoal acaba se obrigando a ficar desse jeito, exposto ao clima. Tinha que fazer uma cobertura um pouco mais resistente e fazer uma cobertura até nessa parte aqui, que é mais para o pessoal se resguardar da chuva. E não é só no momento de pegar a senha aqui e entrar no restaurante que o pessoal acaba ficando no relento. Lá do lado de fora, como a gente está vendo nessas imagens, o pessoal também se obriga a esperar na fila. Quando dá por volta de 10h30 da manhã, todos já ficam ali aguardando para poder entrar aqui no restaurante. Aqui as refeições são limitadas e o pessoal tem medo de ficar sem refeição. Mas aí o que acontece? Todo mundo se obriga de novo a ficar no tempo. Tem que ficar no meio da chuva, não tem outra saída. Quando a gente sabe que vai chover, traga a guarda-chuva, mas quando não sabe, que nem hoje, né? Se chover, a gente fica na chuva aí, ó. Uma outra reclamação de quem frequenta o restaurante popular aqui de Maringá, na região central, é em relação à acessibilidade. É que a maioria das pessoas que se alimentam aqui é formada por idosos. Claro, essas pessoas têm dificuldade de locomoção. E aí o jeito é encarar essa escada ou então aguardar logo depois a abertura de um elevador. Mas tem muita gente que prefere se arriscar na escada mesmo. Porque o rapaz espera entrar todo mundo para abrir esse elevador. Então eu vou pela escada. E aí, mas o senhor prefere subir de muletas aqui? Eu prefiro subir de muletas e depois eu desço para o elevador, que é o almoço rapidinho. Depois eu desço por lá e vou embora. Passar por isso de muletas, tem que subir uma escadaria dessa para poder matar a fome. Bom, procuramos a prefeitura de Maringá que informou que o elevador do restaurante popular central pode ser utilizado durante todo o período de funcionamento do local. Os funcionários, eles auxiliam os cadeirantes ali na utilização do equipamento, caso seja necessário. Então dá um toque para o pessoal, se puder avisar, chegou alguém lá, um cadeirante, alguém de muleta, para poder dar esse auxílio imediatamente. Em relação à cobertura, o todo foi danificado em virtude das chuvas que atingiram a cidade. O município está providenciando uma nova estrutura permanente que será instalada no local em breve. Tomara que instale, né? Porque... Mais rápido possível. Hoje o pessoal voltou lá a almoçar, e tal, debaixo do sol, às vezes vento, chuva que está previsto aí, né?